Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zumboid, deixa eu comer aqui que eu tô com fome, comer esse grão de bico que sobrou aqui, eu acho que tem uma massa de tomate aqui também, pode comer. É, bom, eu tenho algumas coisas pra fazer, né, mas eu acho que a mais importante de todas é eu ir lá buscar o Franklin, que ele vai ser muito importante, que eu quero trazer pra cá o gerador, né, e eu só consigo trazer pra cá o gerador com o Franklin, não dá pra atravessar, é muito longe o caminho, deixa eu botar isso aqui pra dentro, essas coisas aqui, que eu não vou usar agora mais. Aí, beleza. É, eu acho que eu vou instalar a rede de pesca lá, deixa eu colocar ela no inventário principal, que é rapidinho pra instalar ela, não tem tempo de recarga, é só clicar e colocar. Vou levar esse cereal, nunca se sabe, e eu acho que eu tenho uma panela aqui, na casa, deixa eu só confirmar. Cadê? Tinha uma panela grande aqui em algum lugar. Aqui, ó, sabia. Vem aqui pra, pra principal? Pesei. Não sei se vai dar tempo de encher essa panela. Tá. Ok, pô. Certo, tem mais alguma coisa aqui? Não, né, de útil não tem mais nada. Deixa eu tomar um, uns veneno aqui. Um antidepressivo. Um analgésico só pra rebater o efeito. E jogar essa sucata no chão. Beleza. Vamos lá, primeira coisa, vamos lá instalar essa armadilha, essa rede de pesca. O jogo tá escrito rede de pesca, mas na verdade é uma armadilha, né? Boa. Por isso que eu acordei cedo e tô preparadão. Ah, nossa senhora, quantos zumbis, bicho. Bora, vambora. Eu vou em pé, que aí eu vou mais rápido. Porque a minha ideia é realmente chegar no lago. É linha reta aqui, ó. O lago. Por que que você tá indo pescar, Marcelo? Na verdade, com a rede de pesca não importa muito, né? Mas acabou de sair do inverno, né? Dia 1 de março já não é mais inverno. Acho que dá pra ir por aqui. Mano, deu de cara com o zumbi, deu de frente com o zumbi. Dá uma corridinha. Uma corridinha que tudo dá certo. Vou colocar essa rede aqui, ó. Deixa eu correr. Acho que dá pra pôr aqui, ó. Deixa eu... Peraí que eu preciso pausar. Ah, tá. É aqui, ó. Colocar a rede de pesca. Aí eu solto a pausa e coloco. Pronto, tá colocada. Tá? Só toma cuidado, né? Porque a rede de pesca, ela quebra, né? Se você demorar muito tempo pra vir retirar ela. Eu não lembro quanto tempo é. Tá? Não vou ter essa informação agora pra vocês. Mas... É... Eu acho que são 12 horas. É entre 12 e 20 horas. Alguma coisa assim, ela quebra. Então, toma cuidado. Certinho. Foi até bom que eu levei aquele monte de zumbi pra cá, pra baixo. E aí, deu bom. Vou passar pela parte de trás aqui. Que eu quero ver se o caminho que tem ali na frente. Ele condiz com o que eu quero fazer. Que é trazer o Franklin pra cá. Esses zumbis aqui, na verdade, eu posso até limpar, né? Deixa eu tirar aqui a tela aqui. Acho que dá até pra limpar. Porque eu vou trazer o Franklin. Tem um caminhozinho de areia ali, ó. Deixa eu só confirmar. Dá pra limpar, será? Vou tentar. Vamos ver como é que o Franklin... O Franklin, não. O Zaniguin tá de porrada. Tá devagar. Tá devagar. Corre, meu filho. Bom, deixa eu atravessar aqui, ó. Só clicar e ir atravessando. Deu de frente com algum zumbi na floresta andando. Corre, né? Espero que não tenha muito zumbi perto do Franklin lá. Pode baixar a música já. Vou agachar. Pra não chamar tanta atenção. Cadê? Cadê? Ué, mas é longo assim? Já tem um zumbi vindo de frente ali. Já vi. Opa, corre. Deixa eu pegar, não. Cadê o Franklin? Putz, acho que ele tá mais pra trás. O caminho é aqui, ó. Mas eu não sei se ele passa. E voltar tudo de novo pra vir pela via principal... Complicado, hein? Tem muito zumbi aqui? Tem muito. É que tem dois carros aqui que talvez... Tem um lootzinho pra nós, né? Combustível já não é mais tão importante assim. A falta que faz uma arma boa nessas horas. Ah, errei. É, o caminho é esse aqui, ó. Tem que passar com o Franklin por aqui e tentar ir pelo aquele caminhozinho de areia. Eu acho que dá pra passar. Se não der, já sabe, né? Desligo o carro e vaza. Se tiver zumbi ali em cima do Franklin, eu vou ter que tirar eles. Não sei se foi uma boa escolha não ter feito isso aqui, viu? Já me arrependi, já. Deixa eu levar eles por aqui, ó. Ó, porque tinha zumbi ali, ó. Trago eles pra cá assim. Pra dar distância. E aí corro pro Franklin. Isso me dá um tempinho pra poder entrar, ligar o carro. Ligou. Acelerei. Bora. Isso tem tudo pra dar. Mas tem muito pra dar ruim isso aqui. O certo mesmo era eu voltar o caminho inteiro. Acho que dá pra passar por aqui, né? Era voltar o caminho inteiro. E vir pela estrada principal. Era pra eu ter feito desde o começo. Mas como eu queria muito chegar... Ih, caramba. Ó, o caminho é aqui, ó. Vamos ver. Ih, já parei aqui, ó. Sai da frente, sai da frente. Tem uma arvorezinha ali, já vi. Vem por aqui. Vem por aqui. Tá de primeira, tá de boa. Só. Cuidado com as arvorezinhas pequenas. De boa. Essa aqui de boa também. Me dá visão, me dá visão. Me dá visão. Aqui passa, né? Não atola, não. Ih, tô indo pro lado errado, é pra cá. Acelera. Daí, passou. E aqui tem que passar por aqui, né? Tem que parar de acelerar e acelerar de novo pra... Então, eu acho que não passa aqui, ó. Tem uma arvorezinha aqui. Aqui passa, né? Só precisa sair dessa área aqui, ó. Não, não passa. Aqui não vai passar. Tá, ré. Deu sede. Vou ter que voltar. Não vai rolar. Sai de trás. Tem que voltar, tem que voltar. Achei que passava, hein? Rapaz. Eu falei pra vocês que tinha tudo pra dar ruim. Vocês não botaram a fé em mim. Vira aqui. Vira aqui. Tá safe, tá safe. Safe pro cacete, mano. Tô morrendo de sede. E o Frank, ele tá cada vez mais detonado. Coitado. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Ver se esse caminho aqui é menos tortuoso. Deixa eu abrir o mapa aqui. Pausei. É, olhando assim não dá muito pra saber não, mano. Mas eu acho que deve ter algum outro caminho além desse aqui, ó. Eu não vou parar pra ir lá olhar no mapa agora, no site. Vamos perder tempo aqui. Mas eu acho que se eu seguir essa rua aqui, é possível que tenha alguma rua que entre pra cá. E pode ser que não tenha também. Né? Mas aí a gente vai descobrir isso agora. Vambora. Já me avisou ali que tem curva sinuosa. Olha aí. E a mão de direção é na esquerda aqui? Não, é na direita, né? Estados Unidos, não é. Não é Inglaterra. O cara tá achando que tá na Europa. Ok. Já vi que deu ruim, né? Fui pelo caminho errado. Eu já tô indo pra esquerda já, em vez de ir pra direita. Ó, tem uma curva pra direita. Próxima. A placa já me avisou. Tá tranquilo. Vira aqui. É, tem um caminho aqui, ó. Vambora. Vambora, vambora. Ah, não. Dá pra passar aqui. Passar, pô. Franklin é guerreiro. Engata primeiro e vai. Já cansei de falar isso pra vocês. E se der medo, vai com medo. Sair de lá de um monte de zumbi lá, pô. É porque eu tinha pouco zumbi também, né? Atrás aí deu pra passar. Opa! Passa aqui? Hum, acho que ele não passa aqui, hein? E aqui, passa? Não passa, mano. Não, ele vai passar sim. Estou chamando a atenção já dos zumbis. Pô, mas é sacanagem não passar aqui. Não passa. Não passa. Tem uma árvore aqui no caminho aqui que não me deixa passar. Ah, que saco. Saco, tem que voltar. Volta, 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 volta. Sem bater. Isso, de ré, bonito. Boa, mas eu vi ali a saída, hein? Esperançoso. Deu pra ver o outro lado do mapa. E agora eu continuo por aqui? Porque por aqui vai ter menos zumbi, mas eu vou gastar muita gasolina pra dar essa volta. Deixa eu olhar o mapa. Caramba. É, pior que... Putz, as duas vezes parou bem na entradinha ali, né? Eu vou seguir essa rua aqui. Vamos ver até onde ela vai dar, vai. Putz, pior que minha rede de pesca ficou lá. Eu preciso voltar. Acho que eu... Vamos ver até onde vai essa rua aqui. Mas fiquei curioso agora. Preciso de água. Vambora. É, já estou indo pra um lugar que não tem nada a ver já, né? Já deu pra perceber já. O negócio ficou feio. Segundo estágio de fome. Tomei um dano ali. Acho que foi de bater o carro. Já deu o primeiro estágio da fome. Já vai entrar no segundo. Deixa eu ver se eu tenho um salgadinho aqui. Tenho cereal. Pode comer um quarto. Isso, bate na árvore. Enquanto diria-se aí, vê só onde vai parar a sua vida. Beleza, fome resolvida. Não era isso que eu queria. Putz, mano. Está acabando a estrada. Ai, cacete. Não dá em lugar nenhum. Opa, esse... Isso aqui é interessante, hein? Deixa eu desligar o carro. Hum... Isso aqui é uma fortaleza, né? Na verdade, né? Esses daqui, os zumbis não passam mesmo por isso aqui. E nem eu passo, tá? Nem eu passo por isso aqui. Ah, acho que água eu consigo. População de zumbis zero, né? Zero, 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 zero. Muito bom. Deixa eu pinar aqui. Vamos lá. Aham. Toma. Esse tomou no queixo, né? Vem você agora. Toma. Toma. Vai, filho. Vai. Brinca com o zé ninguém. Nada, nada. Tem água aqui? Uh, beber. Encher a garrafa de uísque. Tem quanto de água ainda aqui? Vixe Maria, tem duzentos e cacetada. Duzentos e trinta e quatro. Consigo me lavar inteiro aqui e consigo fazer tudo. Esse freezer aqui tem o que de bom nele? Nada. Não adianta nada eu adicionar a... A água aqui, né? Na panela, porque... Eu não consigo nem pôr essa panela no carro. Fica só com ela aí parada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Posso treinar uma carpintaria, né? Que eu tô com o meu equipamento todo aqui, ó. Inclusive, acho que é isso que eu vou fazer. Desmontar aqui pra já ir treinando. Aqui eu não consigo desmontar, porque tem coisa em cima dessa tranqueira aqui. Joga no chão, joga no chão. Vou desmontar. Praticamente vazio o local, né? Aí, o pei e carpintaria. Essas aqui eu não consigo desmontar, porque são... Um nível já garantir. Tem alguma coisa aqui? Não tem? Então, desmonta também. E desmonta. Meu Deus do céu. Como é que eu vim parar nesse lugar? Deixa eu comer aqui mais um quarto aqui do... Do cereal. Pronto. Esse bebedouro aqui eu posso desmontar ele? Não lembro. É que tudo dá pra desmontar, né? 30 de peso. Aí, eu pesei, ó. Tá na minha mão aqui em algum lugar. Cadê ele? Melhor largar logo, que eu não tô enxergando ele aqui, né? Põe ele aqui de volta, que senão eu vou me machucar. Já tô me machucando. Tá. Vamos na outra casa. Desmonta a porta. Aproveitar, né? Muito tranquilo. Nem tanto, né? Tô usando o martelo. Aí, pô. Pé de cabra. Peguei o zumbi cagando, literalmente. Ninguém aqui? Como é que tá aqui dentro? Ó, louco. Musiquinha e tudo. Musiquinha de susto. Morre. Morre. Beleza. Fechei. Tá bom. Pra eu conseguir água, tá tranquilo, né? O meu problema maior foi que eu coloquei a armadilha lá. O que temos aqui de bom? Freeza, geladeira. Dá o saco de lixo, que eu vou usar depois. Micro-ondas. Nada, né? Maçarico e solda. Essa mesa eu não consigo desmontar. Essa aqui eu acho que eu também não consigo desmontar. Ah, essa eu consigo. Inteira. Só sobrou. Resto. Isso aí. Dá boi, não. E desmonta a porta também. Show. Torre de rádio, né? Que nós temos aqui de interessante. Caramba, é uma área gigante, né? Tá trancado, com certeza. Falei. Tá pra quebrar, mas... Será que vale a pena? Quebrei. E tá trancado aqui também, ó. É melhor desmontar, né? A porta, né, Marcelo? Porra. Vai ficar batendo aí. Olha. Nós temos aqui dentro de bom. Tem um armário com lápis. Alguns maquinários. E nada. Todo maçarico pra desmontar um baú. Esse baú é brabo. É de ferro, né? O baú. Bom. Deu pra trazer água, pelo menos, né? Água eu consegui pegar. Tem que voltar tudo de novo agora com o Franklin. E vir pelo caminho principal, né? Porque aqui é rua sem saída. Quem diria? Hora a hora, né? Deixa eu ver como é que tá o Franklin aqui. Legal ele não tá. Deixa eu ver. Ele tá com 23... De 7. Ou seja, ele tá muito detonado. Tá muito detonado. Qualquer coisa que eu tirar, eu não consigo pôr de volta. E fora que ainda tem risco das coisas caírem, né? Ele tá bem detonado. O porta-malo, ó. Tá piscando ali, ó. Tá, vamos voltar pra casa. Deu ruim. Não era exatamente isso que eu queria. Mas foi o que teve pra hoje. Vambora. Bom, a parte boa é que eu posso abrir meu mapa agora. Certo? E marcar que eu vim aqui. Certo? Tá marcado. Vambora. Mas se você quer um local pra fazer sua base onde a população de zumbi é zero... Fique à vontade. Coloca uns carros aqui na entrada. Acabou, mano. Lá dentro, lá você faz o que você quiser. Fácil o acesso, né? Tem uma rua limpinha pra chegar até lá. Agora fazer todo o trajeto de volta. E eu tô com medo de não conseguir voltar pra casa com o Franklin. Ainda tá cedo ainda. Ó, mas apareceu zumbi aqui até do bueiro aqui agora. Na volta pra casa. Caramba, achei que ia ser tranquilo pra voltar. É, o velho guerreiro continuar assim... Não vai dar não, hein? Não vai dar pra ele, não. Ai, meu Deus do céu. Quanto zumbi. Vai por baixo, vai por baixo. Ok. Ok, ok, ok. Dá pra passar aqui, dá pra passar aqui. Reduz pra primeira. Tudo certo? Aqui dá pra passar. Beleza. Tá, o certo mesmo era eu desligar o Franklin aqui e voltar pra casa a pé. Porque já é duas e meia, eu acho que vai dar ruim. Deixa eu desligar. E vamos voltar pra casa. Deixa eu usar aqui o andar até. E vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Com calma, acelera. Tranquilo. O rastro de destruição que eu já deixei. É, então a ideia era voltar com o Franklin pra cá, né? Eu bem que tentei ir pelo outro lado. É porque se eu voltar, mano... Ai, meu Deus, mas... Vai ser complicado. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Vambora. Tá bom, pode ficar em pé pra acelerar esse passo aí. Hum, muito zumbi ali embaixo. Já agacha de novo. Tranquilo. Pega esse vacilão aí. Tô muito cansado. Espero que ninguém esteja atrás de mim. Vacila não, tia. Deixa eu dar a volta aqui, que pode ser que tenha um vindo. Ai, veio um monte. Fica aí. Droga. Não era isso que eu queria. Tá, eu posso levar eles pra dentro do bar. E subir pela minha corda lá. Só que eles vão quebrar a corda lá, né? E vão ficar parados lá dentro. Não sei se é uma boa ideia. Eu tenho bastante fôlego. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Traz eles pra cá. E corre. Vambora. Eu preciso tirar a minha armadilha, pô. Por que que eu tô correndo? Tô maluco? Três e vinte. É só chuva, mais ou menos, né? Não... A chuvinha... É chuva, é chuva. Não é chuva fraca, nem chuva forte. Vambora, meu povo. Deixa eu dar uma corridinha aqui. Tem um cara aqui. Tem muito... Precisa checar a armadilha, mas eu não consigo chegar perto dela. Vou tentar dar um pelé neles. E levar eles pro meio do mato aqui em cima. Chamei todos? Não, tem ali ainda. Esse é o problema, né? Tá vendo? Eu só consigo checar e remover a armadilha se eu tiver perto. Tudo certo. Junta todo mundo. Opa, você não. Essa chuva vai escurecer muito tempo. Tá começando a chover cada vez mais forte. Eu acho que eu consigo ir correndo agora. Vambora. Só espero que não tenha muitos aqui, ó. Beleza, não tem. Agacha. Show. Nossa, como escureceu. Quatro da tarde. Vai na maciota. Não ficou ninguém aqui não, né? Pelo amor, né, mano? Respeita a minha história, pô. Aí, boa. Ficou sim. É... Remover a armadilha. Ué, não... Acredito nisso. Acho que não tinha peixe mesmo, né? Eu acho que eu tinha que checar antes a armadilha. Acho que eu cometi um pequeno vacilo. Mas tudo bem. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Porque eu não vou acabar esquecendo de novo. Deixa eu correr pra cá. Ixi Maria. Tinha um monte de zumbi já aqui, já pra... Trocar ideia. Bom, tá chovendo. Eu acho que eu posso pegar a água das poças de água no chão, né? Vambora. Vambora. Deixa eu ver. Essa galera pra trás, Marcelo. Vai embora. Vai embora. Garante o seu. Dá o pinotezinho. Brabo. Tem fôlego ainda. Você guardou o fôlego pra isso. Pra esse momento. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar uma água aqui da poça. Difícil é ver onde tá a poça, né? Encher a panela grande. É, deu pra pegar só um pouquinho. Mas tá bom. Já é alguma coisa. Vou correr agora pra dentro do... Ixi Maria, eu tô... Fiz que eu tava correndo normal. Mas na verdade eu tava sprintando, né? E o sprint gasta muito fôlego. Quanto encheu da panela? Deixou quase nada. Por isso que eu queria pegar a água do lago. E ela vem, né? Marcadinha ali a água ali. Que tá imprópria para o consumo. Beleza. Aqui é tudo meu, ó. Ok. Cadê minha corda de subida? Cadê minha corda de subida? Quebraram já esses malditos? Ai, cacete. Deixa eu quebrar esse vidro aqui. E mover o vidro. Pula. E sobe. Não. Não, não, não. Não foi isso que eu fiz. Ai, mano. Ele não acerta o zumbi, velho. Derruba. Porra, mano. Será que eu consigo matar esse cara? Deixa eu pisar na cabeça pra ver. Tá dando mais dano o pisão. Não vai dar bom isso aqui, gente. Era pra ter subido na corda. Ele pulou de volta. Bom, se fosse chamar algum zumbi, ele já estaria aqui, né? Tá nas minhas costas. Tem dois logo. Três, quatro. Ai. Ai. Mas que filha da mãe? Eu não consegui subir na porcaria da corda. Tá bom, vambora. Corre. Ainda tem um fôlego ainda pra dar um pinotezinho. Olha, eu acredito que dá pra subir pela corda da frente. Gastar meu último fôlego aqui correndo até aqui. E bora. Mano, você não vai subir? Orra! Segurando o botão aqui como se não houvesse amanhã. Cheguei. Voltei pra casa. Meu amigo, que desespero foi esse. Eu devia deixar a panela pra... Posso pôr a panela aqui, ó. Ah... Mechanics. Abre aqui. Pula aqui. Cadê a panela? Colocar item... Aqui, ó. Bonitinho. Aê. Olha lá a água enchendo, ó. Show de bola. Beleza. Pode encher aí. Tranquilo. Voltei com água. Tá bom. Coloquei a panela lá fora pra encher. Tá de boa. Isso aí já vai me ajudar bastante. Né? Mas a ideia, realmente, do episódio foi falha, né? Que era... Eu acho que eu deveria ter checado... Putz, eu não lembro. Faz tanto tempo que eu usei a rede de pesca. Eu acho que eu deveria ter checado antes, mano. Mas, se não me falha a memória, retirar a rede, se tivesse peixe, já pegava. Se tivesse peixe, já pegava. Mas tá bom. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deu pra explorar mais um pouco do mapa. Não foi de tudo perdido, né? A gente se vê no próximo. Valeu. Falou. Tchau, tchau, tchau.